Hora de dica feminíssima, quentíssima por aqui e vamos falar de comércio de carnes Alfredo. Gente, eu sou uma consumidora da Alfredo já há bastante tempo. Quem me acompanha sabe que eu adoro uma cozinha e eu não abro mão das carnes da Alfredo. Porque são cortes super selecionados, maravilhosos, além do atendimento que é incrível. Alfredo sempre atendeu os melhores hotéis e continua atendendo bares e restaurantes da nossa cidade. E agora tem uma boutique de carnes ali na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo. E nessa boutique de carnes a gente encontra muita coisa, inclusive uma carta de vinhos maravilhosa. A gente garante o churrasco do final de semana e Alfredo sempre tem promoções. Promoções assim ó, pra gente experimentar e se deliciar com os produtos da Alfredo Comércio de Carnes. Alfredo Comércio de Carnes está sob a direção do Diego. O Diego que é uma pessoa incrível, maravilhosa e que está sempre no Insta da Alfredo pra falar sobre as carnes, pra falar das promoções. E pra interagir com vocês, Alfredo também nos manda os cortes, todos eles fracionados, as carnes fracionadas, exatamente como a gente quer, embaladas a vácuo. Nós podemos pedir através do delivery ou visitar a loja. Gente, e vocês acham que isso é mais caro? Não. É preço de distribuidor. Sim, o melhor por preço de distribuidor. Eu não abro mão do comércio de carnes Alfredo. E você?